Tchau, tchau. Chá, estamos com o Alimenta aqui. Já estamos no horário de dispensar meu parceiro, Gustavo, não? No horário de pica. Tu tá de boa? É longe o lugar. Então joga um... Um break dance ali pra gente? Como assim, véi? Sei lá, leque. Mano, não é possível que eu tô com essa roupa, véi. Se eu fizer um break dance aqui errado, mano, eu como um grande representante do hip hop que sou, os caras vão me xingar, né, véi? É, então é melhor não, é melhor... Salsa. Salsa? Tu dançar salsa. Como é que era aquele que você dançava no seu programa? Aquele negócio que você dançava? É, então, vocês jogam um passinho aqui... Não, vou trazer um passinho pra tu. Mariates! Vai de bagaça também de bagaça. Você arraba. 1... 2... Como é que é? Aí, ó. 2... Vamos lá, Los Roscos! 2... 3... 3... 3... 6 5 Quindi Tá bom? Ficou bom? Tá ardendo? Não. Só a primeira. Você quer mais? Todos aqui tem mãe. Todos aqui tem mãe viva? Minha mamãe não, minha mamãe tá no céu. A minha também. A sua também. Então vamos orar. Vamos, lógico, lógico. Fica à vontade. Aí vamos orar. Um Pai Nosso e um Ave Maria pra todas as mães que estão na terra e aquelas que já estão lá no alto orando por todos nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Salve o Pai Exalá, salve o doutor Exalá, salve o pessoal da casa. É isso. Amém, dona Maria. Que episódio, galera. Obrigado, viu? Obrigado por vocês terem vindo aí. É isso, rapaziada. Estamos encerrando mais um episódio. Obrigado, Jonga. Valeu, molequinho. Valeu, Dazio Campo Moral. Obrigado, dona Maria. Eu que agradeço. Valeu, valeu pelo carinho. Foi demais, foi demais. Desculpa alguma coisa. Nada, nada. Foi perfeito, foi perfeito. Valeu. Já deu, já, já deu, já. Já deu, já deu, já deu.